Olhando pra você, eu sei que a felicidade agora te disse adeus O dia vai, a noite vem, e até agora não vem ninguém te fazer sorrir Sozinho nesse quarto escuro, sem saber de certo o futuro, você chorou Mas eu vim aqui provar que tem um jeito, e mostrar pra você o que deve ser feito E se for preciso te pegar no colo, meu filho, escuta Eu sei aonde tá doendo, mas eu vou sarar, eu vou te dar a paz Porque te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh